A TV Cidade, canal 12.1, está aqui no Ministério Público de Araguaína. Fomos chamados para uma denúncia da cidade de Carmolândia. Segundo informações, é de que os servidores daquele município estão sendo demitidos, exonerados, neste período de eleição. Segundo informações, pode ser perseguição política. Nós vamos conversar com alguns servidores do município de Carmolândia que foram exonerados, para a gente saber realmente o que aconteceu. Boa tarde, eu recebi, eu mesma fui a conversar com o prefeito Núria Rodríguez, falei do meu posicionamento, que não ia agir com falsidade, com mentira com ele. Apesar de já estar no grupo do candidato dele, sem ser notificado, me jogaram no grupo de WhatsApp. Falei para ele que a partir daquele momento eu estava me posicionando, porque nós vivemos em um país democrático, só que a democracia muitas vezes não sai do papel. Naquele momento eu me posicionei politicamente, ao opositor dele, e ele falou que a partir daquele momento eu estava desligada do meu local de trabalho. Fiquei novamente se, a partir do independente de política ou não, eu poderia estar continuando no meu trabalho, né? Devido à minha situação, ele falou que não, que a partir daquele momento eu estava desligada da prefeitura. E aí a gente fica indignada, porque vivemos em um país democrático. Que democracia é essa que você se posiciona politicamente e você é punido, você é perseguido? Porque além da questão dele tirar eu do meu serviço, do meu ganha-pão, eu não recebi os meus honorários dos 30 dias trabalhados. Eu estou desde o dia 10, esperando o meu pagamento, entrei em contato três vezes para tentar receber, mas não recebi. Você já tinha quanto tempo de trabalho na prefeitura de Carmo Alândia? Eu trabalho na prefeitura de Carmo Alândia desde 2011, e na gestão do prefeito Neurivan Rodrigues estou desde 2017. Pode ser perseguição política, na sua opinião? Sim, no meu caso é, porque eu mesmo procurei o prefeito e falei para ele que a partir daquele momento eu não ia agir com falsidade, votando no candidato que ele está apoiando, e me posicionei diante dele, conversa de frente a frente, falando que eu estaria me posicionando em um outro candidato. E aí ali mesmo ele me demitiu. É revoltante. Carmo Alândia está sendo vítima de perseguição política. Como que você recebeu essa notícia? Eu recebi a notícia da pior maneira possível, Niko, pelo celular. Logo após eu ter declarado apoio ao candidato opositor, recebi a notícia pelo celular, da maneira mais informal possível. Fui alertado que eu não faria mais parte do quadro de contratados. E hoje estou aqui, relatando isso ao promotor, e espero que as medidas possam ser cabíveis a esse pessoal. Será que se eu não tivesse declarado apoio ao opositor, será que se eu não tivesse me posicionado politicamente, eles teriam me demitido? Eles teriam me exonerado? Você tem quanto tempo contratado pela Prefeitura de Carmo Alândia? Eu sou, é, estou contratado desde 2020. Desde 2020 eu estou com eles aí. Quando você recebeu essa notícia, o que você sentiu? Na verdade, não foi nenhuma surpresa para mim, porque já estava acontecendo com a pessoa assim. Então, quando eu assumi, quando eu decidi, eu já esperava. No meu caso, eu trabalhava na Prefeitura com um águia, com um águia, né? E aí, apesar de eu ter um estante de tempo lá, três anos trabalhando lá direto, após eu não querer entrar do lado dele, do candidato para o prefeito, ele me tirou, né? E eu adesivei meu carro, e aí o que decou mais ainda? Então, foi no meu pagamento, eles me mandaram embora. Você recebeu o seu pagamento corretamente? Recebi, recebi, mas sempre tinha uma aderência, um extrazinho, né? Eles tiraram, mais 300 reais do meu salário. Ficou para trás isso aí? Ficou? Aí, eu achei estranho, né? Só que eu fui apanhar outro candidato, ele ter me tirado, porque eu adesivei meu carro, né? Pra mim, eu estou indignado com um trem desse aí, né? Você tinha quanto tempo de contrato na Prefeitura de Carmelândia? Três anos. Três anos. Já tinha passado por isso alguma vez? Não, nunca. No caso, você acha que foi uma perseguição política, então? Mas aí, no meu caso, foi. Com certeza, não tem pra onde tirar, né? Eles nunca tinham mexido comigo, após eu apoiar o outro candidato, aconteceu isso, eles ter me tirado. É, tá aí, portanto, denúncias de funcionários da Prefeitura de Carmelândia, do prefeito Neurivan Rodrigues, falando aqui com a gente, expondo a situação que o atual prefeito está deixando os funcionários daquele município com esta situação. A gente também vai ouvir o prefeito Neurivan, pra gente saber o que realmente está acontecendo lá naquele município. TV Cidade, canal 12.1.